Eles mandaram aqui que tem um boato aí de que o senhor já encontrou ouro em uma das suas fazendas. Opa, eu entrei. É verdade? Cuiabá, na fazenda São Bento. Eu tinha um vizinho lá, que ele tinha um restaurante grande lá, Bolívar. Sergião, vamos fazer uma barragem aqui, aqui é a nossa divisa. Deixa eu pôr a terra aqui, eu boto os trator, vamos fazer uma barragem, isso aqui vai encher de água, tinha muita água, tinha uma cachoeira enorme. A gente dizia uma parte dessa água da cachoeira, não precisa ser muita, que era muita água. Sim. Isso aqui vai alagar, eu vou ficar com um lago enorme aqui, que eu quero andar de barco, quero pescar, quero andar de jet ski. Se encher aqui, eu boto água pra você naquele teu pasto lá em cima. Não põe nenhum trator, eu ponho tudo, tá bom. Só que vamos fazer o seguinte, vamos marcar embaixo, pegar os pau de arroeira, pegar o Luizinho, Luiz Carlos Tencate, que foi meu gerente nas minhas fazendas, eu tive três, então, vamos pegar o Luizinho, vamos pegar as arroeiras, vamos marcar onde é a nossa divisa, fincar os pau, depois pode jogar água, se o ninho estourar, não sabemos onde é que é o nosso... Elas bem altas? Não, um metro e meio, dois, entendeu? Estamos cavando lá, achamos ouro. Ah, meio metro assim. Achamos ouro, puta merda, e agora? Sérgio, pelo amor de Deus, nem fala. Eles invadem aqui, ninguém mais tira. É verdade. Estavam fazendo uma obra do lado do Palácio do Governo, em Cuiabá, acharam veio de ouro, tem 1.200 carimpeiros, ninguém conseguia atirar. Se eu vim exército, bombeiro, dar tiro pra cima, eles vivem disso, coitados. E eu falei, não, tudo bem. Aí eu peguei um pedaço, um pedaço, peguei uma pepita boa, falei, eu vou ver esse ouro como é que é. Luizinho, separa isso tudo. Aí o Bolívar falou, eu não quero nem ver isso aí, pega um pedaço, pega um pra você, pô. Não, isso é tudo teu, é Deus, não quero, não quero. Aí ele pegou uma pepita desse tamanho assim. Já foi pra você, fica de lembrança. E eu trouxe no H-Esterne, que eu comprava joias pra minha esposa lá. E eu fui lá, falei, eu fui num garimpo, me deram essa pedra aí. Eu sei lá se esse ouro é bom. Aí, ouro bom, 18 quilates, é bom, puro. Era bom? Era bom. Uma pedra o quê? Desse tamanho assim? Uma pedra assim, era. Nossa. Aí nós pegamos um bode, dois baldes. Aí eu falei, Luizinho, pega um balde desse ouro aí. Eu falei, Sérgio, eu tenho um primo meu que mexe com isso. Vai lá, vende esse ouro pra você e compra uma casa. Ele tem uma bela casa lá em Campo Grande, né? Por causa de uma pepita de ouro? Não, muitas pepitas. Muitas. Muitas. Hoje, hoje... Mas vocês nem alagaram, então? Um quilo de ouro hoje é 380 e poucos mil. Ah, caramba. Você tem um quilo de ouro, você constrói uma baita casa. Total. Ele comprou dois, três terrenos, construiu uma bela casa e eu dei de presente pra ele. Poxa, que legal. Mas vocês acabaram não desviando, então, a água. Cobriu aquilo lá depois? Cobriu. Com ouro lá embaixo? Com ouro lá embaixo. Eu tenho um sócio. Vou mergulhar lá. Eu tenho um amigo que tem garimpo. Ele falou, Sérgio, vamos comprar essa fazenda de novo, vou tirar ouro lá. Vamos tirar ouro. Deixa meu ouro lá. Não mexe no meu ouro. Deixa lá enterrado daqui um tempo. O Cuiabá sempre teve ouro e tem ainda. Tem mesmo? É, sempre. Quando chove pra valer, a molecada vai pegar chibiu, que é o restinho do ouro, aquele pozinho. Brilhante? É brilhante o pozinho? Ele é pequeno, é. Vem amarelinhos. Eles pegam... Não sabia. Pega o Google aí, ô Batista. Quanto custa o grama de ouro hoje? Vai. O grama de ouro. Pergunta no Google. É, dá uma pergunta. Quanto vale o grama de ouro? Exato. Fala, Paquito. Você sabe quanto vale o grama de ouro? Ah, eu não sei, mas é com certeza mais do que o meu salário. Ah, mas com certeza, né? Até porque você não foi contratado a peso de ouro, né, Paquito? Ó, a Fabi pegou aqui, ó, o valor do ouro tá em R$311,00 por grama? R$311,00. Um quilo de ouro é R$311,00 mil. Dois quilos é R$620,00 mil. Nossa. Eu dei dois, três quilos pro Luizinho. Um abraço. Pronto. Depois eu vendi uma outra fazenda que eu tinha. Pega meu WhatsApp, qualquer coisa, tiver um ouro aí, né? Sobrando, né? Don't you, né? Vamos às vezes reg bachelorету. Ele tem um pouco diferente. Não tem um ouro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.